Dos primeiros, essa é minha guerreira, dos primeiros utensílios que eu acho de extrema importância, justamente porque a maioria das receitas, elas estão em quilos, então a gente tem que ter essa unidade de medida, a partir disso eu consigo com a balança. A balança pode ser essa balança simples, e vocês vão encontrar em loja de departamento, loja de R$99, ela custa em média R$30 a R$50, ok? Então, pode até comprar pela internet, pela internet às vezes acha nesses sites assim da China, né? Acha por um valor bem mais em conta, mas ela é de extrema importância que a gente tem a balança, principalmente se eu for fazer um bolo e vender ele aquilo, então eu tenho que ter ele por quilo, né? E aí E aí E aí E aí